Nenhuma outra corrida está tão disputada como a da vacina contra o coronavírus Cada país está fazendo suas apostas e assinando contratos com diferentes laboratórios antes mesmo das vacinas ficarem prontas Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho Entre as que estão em fase mais avançada está a vacina da Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca Ela usa uma versão enfraquecida de um vírus de chimpanzés geneticamente modificado para ensinar o nosso sistema imunológico a se defender do coronavírus Esta vacina está em teste na Inglaterra, Índia, África do Sul e no Brasil Aqui ela será produzida pela Fiocruz em um acordo feito com o Ministério da Saúde O país também já participa dos testes que começaram pelos profissionais de saúde na linha de frente Entre eles, a cirurgia dentista Denise Abranches, a primeira a participar É o momento de contribuir com o profissional de saúde uma vez que estamos expostos à contaminação a esse vírus mortal a esse vírus que mudou a humanidade e ser voluntária de uma vacina neste momento é um momento histórico para todos nós e que traz a esperança de uma vacina e que todos tenham acesso a essa vacina segura, eficaz que traga essa imunidade A vacina da empresa chinesa Sinovac usa coronavírus inativados que não são capazes de se reproduzir, mas que podem fazer o nosso sistema imune produzir anticorpos No Brasil, a Sinovac fez uma parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo e profissionais da saúde também devem participar dos testes A expectativa é de que ela esteja pronta no começo de 2021 Outra vacina que também será testada em voluntários no Brasil, entre outros países é a da farmacêutica Pfizer Feita em parceria com a empresa alemã BioNTech e a chinesa Fosun Pharma ela usa uma técnica chamada RNA mensageiro que faz nosso próprio corpo produzir proteínas parecidas com as do coronavírus e assim produzir imunidade contra ele O governo norte-americano e o governo japonês já garantiram a compra de milhões de doses dessa vacina Há também a vacina que a Rússia afirma estar pronta Ela foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, que não publicou nenhuma informação a respeito dos testes gerando fortes críticas da comunidade científica Mesmo assim, o governo do Paraná anunciou que faria um acordo para a aquisição da vacina russa Outras vacinas em diferentes fases também estão sendo desenvolvidas pelo mundo inclusive no Brasil, e podem ser de grande valia mais pra frente